O que está acontecendo ali no gol que fica o Orion, o goleiro do Estudiantes, se a bola for ali agora, Verón, tiro de meta, tem que bater rápido agora o time do Internacional, o goleiro Orion, no meio da fumaça ali, subiu o Alexandre, bom desvio de cabeça, olha o Walter, o Inter precisa de um gol, Andrezinho, saiu do marcador, vai levantar, levantou, boa bola, olha o Edu, chegou, bateu, gol, do Inter, Juliano, torcedor colorado, vai a loucura o Jorge Fossati também, 43 minutos do segundo tempo, o gol que o Inter precisava para chegar a semifinais, Juliano, vamos ver o lance aqui, Andrezinho, Juliano já se projeta, bola para ele, e aí ele bateu cruzado, Carlos Eduardo Lino, um instante Jota, um único instante de felicidade, era tudo que o Inter precisava, estava aguardado para o final, porque o jogo inteiro a bola passou pelo pé do Internacional para poder definir, para poder botar uma na rede, para poder chegar no resultado que precisava, um gol complicaria tudo para a equipe do Estudiantes, que agora também está por um, mas no finalzinho da partida, era demais o clima de noite feliz do Estudiantes, estava tudo dando certo demais, e o Inter jogando, uma hora tinha que acontecer Jota.